Olá pessoas, boa tarde, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, o vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, é uma reflexão, o vídeo vai ser uma reflexão de, bom, reflexão aberta, vou falar abertamente sobre um tema que eu pensei um pouco, inspirado sobre uma situação que aconteceu, acontece, faz parte, e eu não sei direito se o título é esse, mas por enquanto é, tá, por enquanto o título seria A Sustentação sobre o Cemitério nos Ecos das Lápides, A Sustentação sobre o Cemitério nos Ecos das Lápides, por que eu quero dizer isso, né, o que eu quero dizer com esse título, com essa abordagem? Eu tava pensando sobre o passado, obviamente, obviamente porque eu sempre penso sobre o passado, mas dessa vez lembrando a minha construção como entidade intelectual ou entidade social também, como ego, né, minha constituição como ego, por assim dizer, como fronteiras do... fronteiras de linguagem, fronteiras de conhecimento, fronteiras, né, as fronteiras que definem a sua, sei lá, identidade mesmo, é difícil de falar disso, é, e a sustentação dessa identidade, né, eu tava pensando, ela é feita em cima de coisas que não existem mais. Aquele esquema de você tentar buscar sempre manter sem variar, sendo absoluto e constante, sem transformar-se ou sem transitar, né, se é transitório, sem perder a sua característica, por assim dizer, né, se perder, né, se dissolver na realidade, se dissolver no mundo, é uma constante, eu sei que a gente sempre tá constantemente tentando se manter estável, né, se manter digno e sólido. Só que quando eu penso na sustentação das coisas que me sustentam, tipo, a infância, as brincadeiras, as amizades, as memórias, boas, ruins, as sensações, as... Pois, a primeira... Primeiro jogo de bola, o primeiro videogame, eu não assisti anime, a TV de tubo, TV em cores, a primeira vez que eu vi uma TV em cores, que eu lembro, e eu vi a TV em branco e preto, depois eu vi uma TV em cores, é, foi bem diferente, foi uma experiência tanto, né, ter uma TV em cores em casa, não sei se passaram por isso, mas eu tinha uma TV em branco e preto, quando eu era bem pirralhinho, depois, meus pais, né, minha família tinha, depois a gente pegou uma TV nova, assim, e eu lembro como é que era essa TV, e ela era colorida, colorida. Isso na década de 90, mas eu sei que é estranho falar isso, mas pra mim foi muito marcante. É, e eu vi desenho nessa TV, eu adorava ver desenho, e desenho americano no 3DR, pica-paus, as coisas, e, meu, tudo isso não existe mais. E quando eu lembro dos jogos, eu joguei muito jogo, joguei Playstation 1, Playstation 2, vários jogos terminados, vários saves, jogos pela metade, jogos terminados, Final Fantasy, jogos de RPG diversos, FPS, simulador de combate, entre outros inúmeros jogos, lendários, franquias e mais franquias, Resident Evil, Prince of Persia, Shadow of Home, Shadow of Colossus, Ice Combat, Tenchu, Drakengard, Xenossaga, Xenodiers, entre outros aí. Final Fantasy da vida, muita coisa, né, jogar bastante. E hoje em dia eu não jogo mais, quase, joguei um game de console, porque não tem tempo, né, e eu quero voltar pra essa vida desesperadamente. Desesperadamente eu queria voltar pra ter essa rotina que eu tinha quando eu tinha 15, até os meus 20 anos, embora tenha sido uma época muito difícil, psicologicamente falando, socialmente falando, familiarmente falando, eu vejo isso tudo como um cemitério. Eu tô, na minha vida mesmo, é, o que eu vi na TV, os documentários, o Covid Channel, as sessões de psicologia, psicanálise, astronomia, eu via muita coisa. É, eu sempre fui uma esponja. E aí, tudo isso agora, nessa instante da minha vida, é cemitério. É lápide. Eu estou nos ecos dos lápides, nos ecos do cemitério, eu tô dentro da tumba. Sabe, é como se fosse um deserto de coisas que não são mais, são memórias, são coisas perdidas, são lembranças ou coisas que já não podem voltar. E, quando você perde isso, né, que você tem ali, por exemplo, um brinquedo, ou um CD antigo de um jogo, ou um CD de música, e o CD vai deteriorando com o tempo, quando você, ó, DVD mesmo, DVD pirata, se você pegar mesmo, pra ver, ele dura uns 15, 20 anos. Depois, a própria película, ele começa a decair e não vai rodar mais, ele vai se autodestruir. Porque ele tem a obsolescência programada, né, ele é um objeto que se decompõe. E, nisso, quando eu pego esse, eu sei que esses objetos vão decompondo ao redor de mim. Estão morrendo e decompondo ao redor de mim, como se eles estivessem morrendo mesmo, ou mortos já. E isso aí me sustentou com a minha cultura, me sustentou na minha cognição, me sustentou na minha identidade. E é um cemitério, entendeu? Porque é cadáver, é uma coisa que eu não vou acessar mais, que eu não tenho nem tempo pra acessar. Os animes que eu vi, eu vi muito anime, não sei quantas séries já foi, foi mais de, provavelmente mais de 700, talvez até mais de mil séries de anime diferentes, falando de série. Filme, com certeza, mais de mil, porque filme eu vi muito. Só de, no canal aqui, pra fazer review, são 150 filmes. O filme vai bastante mesmo, o filme é a coisa mais pontual. Eu vi muito filme mesmo, de anime, ou filme não de anime também, séries que não são live action, né, séries e filmes live action. Não seriamente de animação. Mas são coisas que estão no cemitério também, tipo, eu vi uma vez com o meu irmão, a gente pegou o Quentin Tarantino pra ver inteiro, pegava por diretor, né, pegava um diretor e ficava vendo os filmes do diretor. Pegava uma série e ficava vendo a série. Naruto, quando eu comecei a ver Naruto mesmo, eu lembro, eu emprestei devido de um amigo, quebrei o devido do amigo. Consegui arrumar um outro pra substituir aquele, porque eu fiquei muito puto com aquele negócio de ter quebrado o DVD dele e tal, né, fiquei irritado. É, porque é uma coisa que não era minha, né, os amigos da primeira cidade onde eu morei e a relação que eu tinha com eles, essas coisas são tudo lápides. Lápides são o quê? São pedras onde tem palavras, as palavras estão no lugar, e você vai uma vez por ano. É a memória. Mas você não volta. Você não vive mais naquele mundo, o mundo tá enterrado, abaixo da lápide. É um cadáver a sua memória. O cadáver é o seu passado, e o passado é o cemitério. Então, o cemitério é onde tem ali um plano, uma planície, onde nada mais existe, porque tudo aquilo está abaixo da terra, não está presente, não está constante, não está ao seu lado mais, embora seja você, não está ao seu lado mais. Como se ele fosse o oxigênio que você respirou na infância. Como se ele fosse os nutrientes que te deram vida na infância, ou durante a vida. Mas agora eles são apenas cadáveres, e não necessariamente dão mais nutrição pra você, são apenas memórias. Isso é um cemitério, e as lápides apenas põem os nomes dele, as lápides não tem mais nenhum tipo de serventia. É só uma palavra vazia, no meio de um contexto puramente inexistente, porque não existe mais. Isso também porque eu tava relembrando, eu tenho um videogame, um Playstation 2, uma coisa bem de emotividade em relação a objetos, né? E de situações, né? E de vínculos afetivos, emotivos, em relação a coisas que eu vivenciei durante um período da vida, né? E esse videogame ficou trancado, uma caixa, por anos. O videogame tá inteiro, funciona. Mas eu nunca mais joguei. É um brinquedo, sabe? Aqueles brinquedos que desaparecem porque a infância acabou. Embora não acabou, eu ainda amo esse negócio. Mas... Tem umas coisas que eu guardo também, que eram os saves dos jogos terminados, né? Ah, o jogo tá aberto, 100%, horas e horas de jogo, e eu perdi isso. Na verdade, não fui eu que perdi, na verdade, eu emprestei e perdendo por mim, né? Eu tava pensando, cara, dói, dói, dói pra caramba, eu não vou negar. É uma parte de você que não existe mais e não pode ser acessada, não tem mais como... Sei lá, é como se a lápide tivesse sido quebrada, sabe? Não que você fosse voltar pra aquele save, pra aquele jogo algum dia na vida, talvez nunca mais voltasse. Assim como tem muitos animes, séries que eu nunca mais vou ver. Pessoas com quem eu nunca mais vou conversar, vivas ainda, aliás. Nem mortos, mortos, obviamente, eu não vou conversar, mas vivas ainda, eu nunca mais vou conversar. Amigos que simplesmente viraram passado. E são vários, eu lembro os nomes agora. Vários. São passado. Um ou outro que de vez em quando dá um oi, porque existe ainda, mas... São lápides também. E nesse caso do memória, o memória era como se fosse um totem. Um algo pra eu me prostar de memória, de corpo, né? Porque é um objeto, um objeto de valor, valorado, né? É um objeto cultuado, cultivado e cultuado, e esse objeto desaparece. E onde está a fé? Quando eu penso em religião, você pensa, vou rezar pro ídolo, vou rezar pra imagem de Deus, vou rezar pro santo. Que é idolatria, aliás, é pecado. Mas, no meu caso, como não tem uma divindade extra-material, uma divindade transcendente, que era o próprio objeto que era a divindade, o objeto encarnado na sua materialidade, era a coisa que funcionava como uma lápide. Mas era só uma lápide. E é engraçado o luto pela perda da lápide, sabe? De você nunca mais poder acessar um pedaço de papel, um pedaço de plástico. É uma memória de um DVD, de um videogame, ou de um livro. Tipo esses mangás nas minhas costas aqui, é tudo papel, é tudo lápide. Alguns eu não li ainda, né? Vale, na verdade, quase todos eu não li ainda. Mas dos que eu li, eu encontrei uma traça em casa, e quando eu encontro uma traça, eu fico em pânico. Porque eu tenho medo de traça, é um inseto que eu mais tenho pavor. Ele, e por tabela, um pouco os cupins. Cupins, porque cupim também pega em papel, e às vezes eles pegam os livros. Os dois insetos que eu tenho mais pavor, eu não tenho medo de barato ou pavor de barato. Embora barato seja uma coisa meio escrutinha, de boas barato, até certo ponto, logicamente. Que não é legal ter perto, né? Mas é tolerável, por assim dizer, até certo ponto. Agora cupim, que é uma coisa que eu não consigo mudar na minha realidade, porque eles estão nos móveis, né? Eu não consigo dedetizar a casa nem nada, é caro essas porra, e não funciona direito. Então cupim é sempre uma amizade e um ódio constante, né? Amizade e ódio é uma convivência, entre aspas, e uma territorialidade. Fica na tua, não come meus livros, eu tenho que ficar dando review nos livros. É um trabalho do inferno, ver os livros. E traça é pior, porque traça, ela não tem época, ela é o ano inteiro. E ela é mais suturna, né? Ela é mais... Ela aparece de vez em quando, e eu fiquei em pânico. Agora eu vou ter que revirar a casa inteira por causa disso. E eu vou fazer. Mas enfim, eu tô revirando a casa pra proteger as lápides. Pra você ver, eu vou proteger os mangás que eu não li e que eu li também, né? Os que eu já li é meio que junta poeira, amarela, deteriora, vai perdendo a cor, perdendo a tinta, né? Vai desbotando, literalmente desbotando o papel, ele vai perdendo a capacidade de reter a tinta e vai tornando a página mais branco. Porque vai mesmo deteriorando com o tempo, né? Vai esbranquiçando as páginas. E depois de um tempo virar um monte de página de jornal, ou página de sulfite, sei lá. Em branco, né? Mas eu vou tá morto já. Enfim, mas são lápides. E o cemitério e os ecos das lápides é a minha relação com elas ao meu redor. E esse vídeo é simplesmente isso. É eu pensando alto sobre como está a minha sustentação psicológica em relação à minha obsessão por posses materiais, colecionar coisas. A minha obsessão por objetos em geral, né? Cultuar livros, cultuar animes, cultuar séries, filmes às vezes. Arquivos, né? Arquivos HDs. Eu tenho vários HDs de backup. E eu tento sempre manter, porque eu sou muito dependente emocionalmente, psicologicamente, dessas coisas. Eu sei que se tudo pegar fogo, não vai me fazer falta. No sentido de que eu tô vivo. Minha vida é o dia a dia. Minha vida é a relação de sobrevivência. Minha vida é comer, dormir, respirar e seguir em frente. É o essencial. O essencial do essencial. Sobreviver. Se tudo é circunstancial, não tem nada de essencial. É tudo secundário. É tudo descartável. Ia ser uma merda se tu pegasse fogo e fosse destruído, roubado, alguma coisa do gênero. Ia ser. Ia doer. Mas ia ser lápide, sabe? É os ecos de uma lápide num cemitério de vida. Um cemitério que é o passado. Que é o acúmulo de coisas já consumidas. Que te dignificam como entidade cognitiva, entidade consciente. Ego. E o presente que é a manutenção desse ego e a esperança de que no futuro outras coisas que você está cultivando, como mangás que você não leu, filmes que você não viu, animes que você não assistiu, jogos que você não jogou, que é o meu cultivar no presente, são lápides futuras. E cemitérios futuros. É como se eu estivesse num cemitério que é só... que ainda não desenterrei os corpos, sabe? Tipo esses livros atrás, eu não li a maioria deles. Nesses aqui, quase nenhum. Estou lendo um pouco aqui, aqui está tudo... é, quase nada ali, aqui. Será os livros de cima ali, um pouco. Mas, enfim. Enfim, o que eu quero dizer é que essas lápides do futuro, esse cemitério do futuro, não é que o futuro... essas coisas não cultivadas e não na memória e não afetivas. no sentido de compor a sua cultura, a sua experiência, a sua... o desdobramento, né? De você exercer e consumi-las. Eu não estou consumindo-as ainda. Mas, por não consumi-las, são lápides também, tá? São lápides de um cemitério onde tem ecos. E aí é o título, a sustentação. Se é que esse título vai ficar. A sustentação sobre o cemitério nos ecos das lápides. Os ecos das lápides é aqui, ó. Vocês estão vendo os ecos. Os ecos é tudo ao meu redor, é a minha caverna, é a minha bolha, é a minha muralha. É o meu calabouço. É o meu castelo e, ao mesmo tempo, o meu calabouço. O paradoxo do castelo é o calabouço. Eu fiz isso uma vez, num vídeo do canal do SCP. Que era castelo ou calabouço? Ou era castelo... Masmorra? Masmorra, era masmorra. Castelo masmorra, né? Calabouço é pra baixo, masmorra é pra cima, acho. No castelo. Então, o paradigma do castelo masmorra. Ao mesmo tempo que eu sou protegido, eu sou preso. É uma cadeia isso aqui. É uma prisão. Uma prisão cognitiva. Uma prisão de ecos, de lápides, de cadáveres. De apreensão de superficialidades. E aí você me pergunta, o que não é superficial na vida? O que é, de fato, o mais essencial na sua existência? O que é humano puramente humano? E não tem. A pedra? A faca? A vestimenta? As ferramentas? A linguagem? A arte? A arte enquadrada em tecido, em couro, na parede, no papel. A expressão, a linguagem expressa em diferentes obras fictícias. Tudo isso não é essencial. E o essencial que é o alimento, que é a vida, que é respirar, também não é essencial em si. Porque, quem é você? Sozinho, quem é você? Aquilo que compõe você é uma coisa sem nome. E você, quando ganha esse nome de identidade fronteiriça, é dependente completamente das coisas sem nome, que ganha o nome também. E tudo ganha no nome, mas ainda assim não ganha a fronteira definitiva. As coisas não param de se transformar. Esses nomes e fronteiras que não são definitivas, não são essenciais também. Porque, se fosse essencial, se fosse objetivo, se fosse absoluto, não acabaria. E tudo transitório, tudo acaba, tudo deriva, tudo dissolve. Então, nesse sentido, onde está a sustentação e onde não está o cemitério? É como se tudo fosse um cemitério. Desde o cemitério que você entende por cultura, por composição da sua identidade psicológica, intelectual, racional. Quanto o cemitério próprio dá a você estar num mundo, na vida, e é o cemitério da própria existência, é você estar vivendo em cima de cadáveres. Cadáveres de inúmeros seres vivos, cadáveres de transformação de minérios, cadáveres de transformação de meio ambiente, de transformações energéticas, moleculares, em vários elementos químicos. Ciclos do carbono, ciclos da água, ciclos sei lá do que. Ciclos solares, ciclos culturais. Eu vivo num cemitério de cultura. A língua do português, mas vou pegar só a língua. O que era o português em 2000 antes de Cristo? 2000 antes de Cristo. O que era o português em 2000 no ano de Cristo? Era o latim. Talvez não tivesse um português 2000 antes de Cristo, né? Porque não era assim o nome, não era assim que era falado, não funcionava. Talvez a 5000 antes de Cristo, melhor, né? Porque 2000 era o latim também. Não me engano. Aí vai indo ali, né? As línguas greco-latinas. O que é o português em 1000 anos atrás? O que é o português em 500 anos atrás? O que é o português agora? E daqui 10 anos? Ou 10 anos antes? Então, mesmo a língua é completamente cemitério. De conceito, de palavra, significado. É cemitério. E as coisas que ela significa, conceitua e define que é a realidade, que é o mundo, é cemitério. É animal, não é animal. É orgânico, não é orgânico. É parte da cultura humana, não é parte da cultura humana. Pertence ao planeta Terra, não pertence ao planeta Terra. Cemitério. Então, a sustentação sobre o cemitério nos ecos das lápides é a frase que me motiva a fazer esse IFV, que é abstrato. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco também social, né? Porque é a minha identidade na sociedade. Ou, pelo menos, uma identidade como um ser humano, sei lá, contornado, sustentado por uma fronteira, por assim dizer. E é isso. É um vídeo aporético, né? Sem começo, meio e fim, né? É um vídeo que apenas está aqui... Eu estou apenas aqui lamentando, né? Lamentando e, ao mesmo tempo, superando, porque eu não posso fazer nada. Não é só uma coisa que eu perdi agora, que é uma lápide, ou um eco, ou um cemitério. Misturando as coisas, mas... As próprias coisas que eu tenho ao meu redor são isso. As coisas que eu terei em minhas mãos ao meu redor serão isso. É que eu vou comprar, sei lá, ano que vem, mês que vem, daqui a 60 anos, não sei se eu tiver... É muito. É daqui a 30, se eu tiver vivido 30 anos. As coisas que eu consumi e estão guardadas são lápides e cemitérios. As coisas que estão ao meu redor são lápides e cemitérios. Os ecos e os ecos e os ecos e os ecos... E ecos de insanidade e ecos de delírio. Ecos de delírio. Então é isso. Essa foi a UFV de hoje. E o conhecimento, a faculdade, o cursinho, a escola, o ensino médio, a minha profissão, o ano passado, os meus alunos... É, é cadáveres. Não que eles estejam mortos, espero que não, mas... Não, acho que ninguém morreu. Espero que não. Mas, é... São ecos e lápides num contexto cultural. Que sustentam a minha cognição e sustentam a minha vida. Eu penso neles ainda. E tenho carinho pelos alunos. Recentes, né? Recentes, porque eu tenho 3 anos de carreira só. Tenho carinho por eles. Eu sinto saudade da galera do ano de 2001. Tinha uma galera da hora. 2022 também. 2021, 2022. Tinha uns alunos bacanas. Hoje, 2019... Não, 2020 eu não lembro direito. Dos alunos. Foi muito complicado 2020 por causa da pandemia, né? Então eu não lembro direito dos alunos. Mas, o que eu lembro é... É importante também. É um cemitério de ecos. Nos ecos das lápides também. Mas, é isso. Valeu pela presença. Valeu por ouvir quem ouviu. E até a próxima, pessoas. Esse vídeo foi meio melancólico. Mas, faz parte. Então, é isso. Até mais. Grato por tudo. E... Falou, Zayn. Até a próxima.